E a gente tá começando mais um vídeo hoje, e o tema que eu vou falar hoje é muito importante, então se você gostou desse tema, já deixa o seu joinha aí. Se você ainda não conhece o Coisas Que Eu Sei, aproveita agora pra conhecer esse canal. Eu deixo aqui também, gente, o link da nossa página do Facebook, se vocês ainda não conhecem. E eu deixo também o meu perfil no Instagram, se vocês quiserem lá, pra gente tá batendo um papo e tal. E eu tenho também um blog, eu vou deixar tudo isso aqui na descrição. Bom, então bora lá começar o vídeo de hoje. Bom, gente, na verdade, por que que nós resolvemos falar sobre esse assunto hoje? Na verdade, quem deu ideia desse vídeo foi o Christian. A gente tava conversando de Itália e ele falou, cara, eu acho que é uma boa você abordar esse tema. Então, eu vou tentar passar um pouquinho pra vocês das coisas que eu sei, e que, na verdade, que nós sabemos, porque é o Christian que deu a ideia. E eu espero ajudar vocês de alguma forma com esse vídeo. Bom, então vamos lá. Priscila, o que são? O que é esse tipo de trabalho que se chama Lavoro Stagionale? O que que é isso e pra que que serve? E onde que eu compro isso? Gente, é o seguinte, aqui na Itália os trabalhos são separados por categorias. E esse Lavoro que eu tô falando aqui pra vocês hoje é um trabalho durante a estação. Pensem, mas o que que é isso? É assim, gente, aqui na Itália muita coisa funciona de acordo com a estação do ano. Tanto que se você vier aqui na Itália no inverno, tipo, você vai conhecer uma Itália que é totalmente diferente no verão. E isso vale pra trabalho. Uma coisa que vocês têm que ter em mente aqui durante o verão é quando abrem as vagas de trabalho. Até porque muito trabalho aqui é a tempo determinado. Eu já falei isso num vídeo que eu explico direitinho pra vocês quais são os tipos de contrato e tal. Eu vou estar deixando linkado aqui nos cards. Na verdade, agora, na verdade, entre março e abril é quando começam a surgir essas ofertas. E esse tipo de trabalho que eu vou estar falando pra vocês pode ser duas portas pra vocês. Uma porta pra você que tá no Brasil e quer tentar um tipo de visto de trabalho. Esse tipo de trabalho pode dar mais chances de você conseguir. E pra você que chegou aqui, tá desesperado e precisa de um trabalho. Esse tipo de trabalho, gente, durante a estação, onde que é? O que que é isso? São trabalhos feitos em cruzeiros, resorts, essas vilas turísticas que tem aqui, em hotéis. Então, são nesses centros turísticos que as pessoas ficam hospedadas e navios e tal. E é um tipo de trabalho que dura, vamos supor, um período mínimo de dois meses e um período máximo de seis meses. É um tipo de trabalho, na verdade, igual eu falei pra vocês, pra socorrer vocês na emergência. Porém, eu sei que tem algumas empresas dessas de animações. Na verdade, fala animação, tá? Porque quando você for pesquisar na internet, a vaga vai estar como animatore. Então, dura de dois a seis meses. Porém, tem algumas empresas que prorrogam esse contrato. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem empresa que abre uma turma, né? Fecha com uma turma de animadores. E ela pode firmar com você pro próximo verão. E tem empresas também que não param. Até no inverno, elas fazem esse tipo de trabalho. Então, talvez, pode ser uma boa pra você depois continuar nesse trabalho. E o que que envolve essa coisa de animador? Por isso, o que que é animador? Vou fazer cócega, vou correr pelado, pras pessoas rirem? Não, gente. Também. Mas essas empresas de animações são aquelas empresas, sabe? Que você fica lá dançando com as veinhas, pra elas rirem. Que você corre e pula na piscina. Enfim. Quais são as profissões que estão envolvidas nisso? Vai desde fotógrafo, equipe de som, filmagem, técnico de som ali, DJ, bailarinas, cantoras, gente que mexe com esporte. Tem muita vaga pra área de esporte. Tênis, vôlei. Enfim. Tudo isso que você imaginar que envolve um resort, um cruzeiro e esses paranauê todo. Agora, algumas coisinhas. Por exemplo, a maioria dessas vagas pra esse tipo de trabalho exigem pessoas jovens. Mais ou menos a idade entre 16 e 30 anos. Eu já vi até 35 também. Priscila, eu preciso já ter feito isso alguma vez na vida? Depende. Tem empresa, gente, que na descrição da vaga ali, eles colocam anker primeira experiência. Também primeira experiência. Tem empresa que exige 3 anos de experiência na área. Tem empresa que exige 1 ano. Varia muito. Mas eu tô pra dizer pra vocês que a maioria aceita também primeira experiência. E o que esse emprego oferece? Priscila, eu vou lá ficar durante o verão, 6 meses lá, fotografando as véias barrigudas na praia. E o que isso me oferece? Gente, esse emprego funciona assim. Eu já vi ganhos de mais ou menos, um exemplo, entre 1.000 e 2.000 euros. Depende muito da sua função, quanto tempo de trabalho, quantas horas de trabalho por dia. E eles vão te oferecer juntamente com o seu salário. Eles vão te dar casa e eles vão te dar comida durante todo esse período. Então é um período muito bom também pra você que quer vir juntar uma grana e, por exemplo, você trabalha durante o verão, você não vai ter despesa nenhuma e depois você usa esse dinheiro durante o inverno, que é onde a vaca realmente fica magra, descabelada e quase morre. Esse tipo de trabalho, gente, Priscila, eu vou ficar o dia inteiro lá, lavando os pratos, animando as velhinhas, criança e tal? Depende. Tem trabalhos que é part-time, é de ser um exemplo, né? Você vai trabalhar 4 horas por dia e seu salário vai ser mais baixo. Tem uns que é full-time, que seria, um exemplo, 8 horas durante o dia ou uma jornada normal de trabalho. Então varia muito. Agora, uma coisa que você tem que ter em mente. É raro, hoje, eu tava pesquisando pra vocês e eu vi a primeira vez na vida uma empresa que não exigiu idioma. Acho que se você chegar ali falando nada, eles vão te contratar. Todas essas empresas, elas colocam de todo tamanho. Inglês. Então você teria que ter o italiano e o inglês, mesmo que seja básico. Pode ser o inglês básico dos básicos, só pra você conseguir conversar com os turistas. Um exemplo, você vai ser fotógrafo, né? Então eles vão te exigir ali um nível básico pra você tá orientando a pessoa, como tirar foto e tal. Então se você tem o italiano e se você arrisca um pouquinho no inglês, é bem provável que você consiga essa vaga. Agora, tem umas empresas mais sofisticadas, que vão te pagar mais um pouquinho, que eu vi que tem uns que exigem alemão ou francês. Então quanto mais coisa, mais paranoia você falar e melhor. Tem umas vagas que colocam assim, preferência pessoas que conheçam alguma língua estrangeira. Então se você falar, sei lá, não sei o que, talvez você consiga essa vaga. Um outro esqueminha que funciona esse trabalho, só pra explicar um pouquinho melhor para vocês. Esse tipo de trabalho funciona assim, você vai enviar seu currículo por e-mail e se eles gostarem do seu currículo, eles vão estar entrando em contato com você. Só que, pra você conseguir esse emprego, eles fazem tipo uma pré-seleção. Você vai pra um treinamento. Esses treinamentos, na verdade, eles emitem tão certificadozinho, ou seja, pra você depois procurar outras vagas, você pode falar assim, eu fiz um treinamento de animador turístico que durou três dias. Esse treinamento é gratuito, mas a maioria dessas vagas, gente, vai exigir que vocês saiam da sua cidade, vão até uma outra cidade, onde todos os candidatos pré-selecionados vão estar ali. Então durante três dias vocês vão receber treinamento, se você for se candidatar a bailarino, você vai dançar uns paranóis lá, se você for fotógrafo, você vai fotografar umas baleias, é mais ou menos assim que funciona. E esse tipo de trabalho, gente, um exemplo, você chegou aqui na Itália, Priscila, eu quero me candidatar, eu vou tentar esse paranói bem louco aí. Não é só pra Itália, é justamente por isso também que eles vão exigir o inglês. A gente tem pra tudo quanto é país. As empresas são italianas, mas elas têm vários ramos. Tem pra Eslovênia, tem pra Grécia, tem pra Londres, tem pra muito lugar. Agora, Priscila, aonde eu vou encontrar essas vagas, gente? Tem muita vaga dessa no súbito. Pra quem não sabe, eu já falei do súbito um milhão de vezes no site de como alugar sua casa, no site não, no vídeo de como alugar sua casa e tal. O súbito é tipo um LX e lá tem muita vaga de empresa. Se você entrar no súbito nessa época do ano, vamos começar em fevereiro aí, e digitar animatória, vai ter um milhão de vagas lá de animatória lá turístico e tem lá cidades, o que que é e tal. E eles geralmente, o contrato, gente, é tão... Eles precisam de tanta gente assim que existe até o contato de WhatsApp. Se você não quiser enviar e-mail, você já chama eles no WhatsApp, tem página do Facebook, tem esse site do súbito, tem também outros sites, por exemplo, Infojobs e tal. Só que onde eu vejo mais vagas é nesse site. Eu posso estar deixando aqui na descrição pra vocês o link desse site e depois vocês procuram aí. Bom, então é isso. Se você tá chegando agora na Itália, nessa época do ano, durante o verão, tá procurando um trabalho aqui e não tá conseguindo, pode ser uma boa opção pra você. Você pode ir lá, ficar dois meses, quatro meses, seis meses, juntar o seu dinheiro. Bom, então é isso, gente. Eu espero ter ajudado de alguma forma vocês com essas informações. Compartilha esse vídeo com quem vocês acham que, sei lá, teria interesse. E a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Um beijo pra vocês. Tchau.